Se tu queres ser um crente abençoado Agradeça a Deus as provas de amor E depois de ser provado Estarás aperfeiçoado Para ser usado nas mãos do Senhor Deus dará, Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará Todo ouro para ser utilizado Em joias preciosas se tornar Ao passar pela fornalha Queima tudo que atrapalha E o ouro mais brilhante ficará Deus dará, Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará Se tu queres ser um vaso precioso Deus dará, Deus dará Deixe as mãos do oleiro te tocar E depois de modelado Que no fogo for provado Em vaso precioso tornará Deus dará, Deus dará Deus dará, Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Deus dará, Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto Que o céu está aberto Que a vitória sobre as lutas Deus dará Deus dará, Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará Meu irmão, fique bem certo Que o céu está aberto E a vitória sobre as lutas Deus dará A vitória sobre as lutas Deus dará E a vitória sobre as lutas Deus dará